The Boys, quarta temporada encerrada, e agora a gente vai fazer o review completo, o nosso veredito desses episódios que desencadearam o final. A quinta temporada vem aí, mas não sem antes a gente comentar a quarta. Não é não, Gil? Quarta temporada, inclusive essa quarta temporada que foi repleta de controvérsias. Muitas controvérsias. Envolvendo o público, muita gente não gostou dos primeiros episódios, principalmente. Na verdade, eu vi muitas críticas com relação a quase todos os episódios. A gente grava um pouquinho antes, então eu não consegui sentir o clima pós oitavo episódio. Não consegui sentir um clima geral. Mas, durante toda essa temporada, eu senti o clima baixo com relação à recepção do público. E eu entendo. Eu acho que nesse vídeo aqui a gente vai entender um pouquinho dessas críticas, destrinchá-las e ver o saldo geral. Eu acho que a crítica principal... Tem uma galera aí que, por conta de política, não gostou da temporada. Aí eu vou ter que discordar dessa galera, porque eu acho que The Boys sempre fez críticas grandes a duas extremas. Nessa temporada, a extrema-direita foi mais representada, que foi mais o conservadorismo por conta do Capitão Pátria. Mas eu acho que The Boys normalmente faz essa crítica aos dois extremos. Então, a galera que tá criticando, única e somente por conta da questão política, eu acho que acabou não pegando muito a questão nas outras temporadas. Sempre foi uma série política aí que fez críticas aos extremos. Eles tanto não pegaram que essa temporada foi muito mais óbvia nesse sentido. Eles resolveram tirar um pouco as coisas que estavam um pouco mais no subtexto e colocaram muito mais as claras. Mas eu acho que, pegando um pouco do que ocorreu nessas críticas, eu acompanhei muito falando precisamente sobre o sétimo episódio. Teve um episódio que a gente comentou que foi o melhor, se não me engano, foi do Tech Night, da mansão. E tiveram algumas pessoas que comentaram, dizendo que o episódio foi arrastado, que o episódio foi lento, que o episódio não representou The Boys, aquela coisa toda. E eu também vou discordar. Eu achei que também foi um episódio que trouxe a essência de The Boys, que é a equipe unida. Então, sempre que a gente tinha a equipe unida em alguma missão... Era melhor. ...trabalhando, era melhor. Era a série que a gente gosta de ver, sabe? E, particularmente, sobre os terceiros, os três primeiros episódios, eu vejo que a Prime Video teve até uma estratégia acertada em lançá-los juntos, porque assim, o impacto deles serem episódios mais fracos foi menor. Ah, com certeza. Se fosse semanal, aquela galera, eu acho que ia pegar muito mais ranço... Sim, totalmente. ...do que eventualmente pegou agora. Acho que você tem 100% de razão. Até porque, antes da gente gravar esse vídeo, a gente estava comentando sobre o que é o problema pra mim, tá? E as críticas que eu entendo. Que eu entendo e divido delas também. Que é o fato de que alguns arcos, nessa temporada, estavam muito mais... Muito menos atrativos do que outros. Então, o arco da Luz Estrela, o arco do French, o arco da Kimiko, o arco do Hugh. E, no começo da temporada, esses arcos tinham protagonismo. Então, a gente estava vendo a história de cada uma dessas pessoas e essas pessoas estavam um pouco desinteressantes. Sim. O que fazia com que a gente visse tudo como encher linguiça e como não ter um avanço, propriamente dito, da narrativa. Isso começou a mudar a partir do sexto episódio, que todo mundo vai falar, ah, não, mas continua uma bosta. Todo mundo não, né? Mas uma galera virou e falou que continuava uma bosta. E eu vou ter que discordar muito, assim, porque eu acho que a partir do sexto que a gente teve isso que o João mencionou, que é uma união desses ciclos. Então, não existia mais tantos arcos separados que pareciam não acrescentar tanto na narrativa. Tudo bem, eles podiam estar acrescentando de certa forma, mas era de uma forma muito sutil, o que fazia parecer um episódio um pouco mais arrastado. Isso. A partir do sexto, sexto, sétimo e oitavo, a gente tem uma união dos personagens, o que faz com que aqueles arcos deles estejam mais unidos. Então, não é mais só o arco da Luz Estrela. É o arco da Luz Estrela e do Hugh, por exemplo. É o arco do French, da Kimiko, mas se relacionando com os The Boys. Então, esses arcos individuais, eles ainda existem, mas eles meio que foram fundidos, a galera. E isso, pra mim, é o brilho de The Boys. São os The Boys. É a galera. É todo mundo junto. Exatamente. É tipo os Vingadores. Você quer ver essa galera junta, trabalhando junta. Eu acho que pode ter sido mal executada essa questão dos arcos individuais de cada personagem, mas eu acho que foi a solução que a produção encontrou pra tirar da frente muitas das coisas desses personagens, muitas pendências desses personagens. Então, por exemplo, acho que eu comentei isso nas nossas primeiras análises, que o arco do Hugh, por exemplo, ele serviu pra tirar da frente muitas das questões do personagem, que é o pai dele, a família, etc. A família, a mãe, a relação com a mãe que a gente não conhecia. O pai dele, que nunca mais tinha aparecido, então como é que a gente vai resolver isso? Aí tem que resolver o pai do Hugh. Mata o pai do Hugh. Não sei o que lá. A Kimiko enfrentou de novo o exército lá, terrorista, que ela fazia parte. E aí acabou de novo com todo mundo, sabe? Tirou isso da frente de vez, aparentemente. E o French foi a questão do relacionamento dele com o colaborador lá do time da Luz Estrela, que acho que também foi algo meio perdido ali. Perdido porque não teve tanta consequência da situação. Não, não teve. Foi só... E aí eu acho que foi isso mesmo. Pra talvez tirar da frente a questão do Hugh com as pendências que ele tinha com ele mesmo desde que ele trabalhava pra aquela russa, desde que ele fazia e acontecia no passado dele como assassino. E isso era uma coisa que não cabia mais da metade da temporada pra frente e também não vai caber na quinta temporada. Total. Então usaram esses... Quinta temporada vai resolver tudo, não vai ter espaço pra ninguém. Não, pois é. Então aí pegaram, ó, vamos usar o início da quarta temporada pra, mesmo de uma forma que não agrade todo mundo, resolver a situação desses personagens que não são os protagonistas do que vem a acontecer. Que vai ser o quê? A ditadura do Capitão Pátria. Exato. E aí é onde a gente vai ter o Capitão Pátria com muito mais destaque. Ele já é o destaque da série, mas ele agora vai liderar um país. Então a gente deve ver muito mais o Capitão Pátria. O Billy Bruto, após tudo o que aconteceu nessa temporada, ele agora com os superpoderes e com o Kessler definitivamente na mente dele. Então esse é o plot de The Boys da quinta temporada. É isso que a gente precisa tratar. E os outros personagens, eles já se resolveram no início da quarta temporada. E agora a resolução deles é derrotar o Capitão Pátria. E é isso que eu quero ver, pelo menos, na próxima temporada. É, eu acho que é engraçado porque diante desse vídeo que a gente está fazendo agora, as pessoas nunca estão muito satisfeitas. Então eu sei que tiveram episódios que a gente criticou o episódio. E as pessoas criticaram a gente por criticarmos o episódio. E aí tem episódios que a gente elogiou o episódio. E tiveram pessoas que criticaram a gente por elogiar o episódio. Então, é... Eu estou falando assim, genuinamente, que essa temporada foi uma temporada de altos e baixos, mas eu acho que o resultado foi deveras positivo. Nessa temporada a gente teve, sim, momentos cansativos, arcos que não foram pra frente, arcos desinteressantes. Na minha opinião, tiveram. Se na sua opinião não teve, tudo bem. Mas na minha opinião, tiveram esses arcos desinteressantes. Mas, ainda assim, a gente teve a essência de The Boys lá. A gente teve momentos desconfortáveis, mas que geraram risadas. A gente tem aqueles personagens que eles não apresentam um desenvolvimento enorme, mas eles não precisam disso, que nem o Profundo. O Profundo, ele é um cara que está lá pra fazer a gente rir, pra garantir uma ou duas cenas lá de diversão. Vergonha alheia. Vergonha alheia, o povo. Então, assim, existem personagens que eles são feitos pra ter isso e tá tudo bem. E eles continuam lá, entretendo. A gente teve desenvolvimentos bons, principalmente, eu acho, que na questão do Ryan. O Ryan, ele teve momentos em que a gente fica confuso. É um vai e volta entre saber se ele vai estar do lado do Capitão Pátria ou do nosso lado. E, no final das contas, eu acho que ele não vai estar em nenhum lado. Ele vai estar do lado dele, né? Eu acho que ele vai estar do lado dele. Eu acho que foi uma construção bem bacana a que foi feita com o Ryan. Porque sempre surgiu essa dúvida de que lado o Ryan estaria e se ele vai ser ou não o responsável por destruir o Capitão Pátria. A gente continua com essa dúvida por conta, justamente, do desenvolvimento que foi feito nessa temporada. Que foram mais de uma situação, foram situações recorrentes em que o Ryan, ele se mostrava confuso, até porque ele é um pré-adolescente, ele se mostrava confuso entre estar do lado do pai ou não estar do lado do pai. E a gente continua com essa dúvida, mas ela está mais firmada, é um personagem mais firmado na certeza que a gente tem de que ele está confuso. Sim. Estamos com certeza de que ele está confuso, entendeu? Eu vou puxar só um pequeno detalhe, Gil, da sua fala. Eu adoro quando você fala o lado do Capitão Pátria e o nosso lado. Porque a gente está do lado dos The Boys, né? Estamos do lado dos The Boys. Eu não estou do lado do Capitão Pátria. Gente, o Capitão Pátria é o melhor personagem, mas eu não estou do lado do Capitão Pátria, é basicamente isso. Se você apoia o Capitão Pátria, aí já é um problema. Você precisa rever seus conceitos. Reconhecer que o Capitão Pátria é o melhor personagem do The Boys está tudo bem. Isso não quer dizer apoiá-lo. Exatamente. Não, eu concordo, Gil. Eu acho que o Ryan, ele apesar de ter ficado nessa gangorra aí de emoções, pelo fato de ser um pré-adolescente, pelo fato de ele ter pessoas extremamente poderosas, não apenas a nível de superpoder, mas a nível de convencimento também, de lados opostos, né? Você tem o Billy Bruto de um lado e o Capitão Pátria do outro. Ele, por ficar mais solto agora, ele vai poder escrever o caminho dele. E aí, não necessariamente pode ser um caminho que a gente vai gostar. Pode ser o caminho que vai ser com o Bruto ou o caminho com o Capitão Pátria. Ele vai escrever a própria jornada dele. Eu acho que ele estava em busca disso até também. Porque ele tinha essas duas forças tentando trazer ele pra seja lá qual for o lado e agora ele vai se guiar por ele mesmo. Ele vai se guiar pelo que a mãe dele falava, que é o que ele menciona na gravação lá do especial de Natal com os fantoches. Ah, minha mãe não ia querer que eu fizesse isso, que eu falasse aquilo, não sei o que lá. É, teoricamente, ele já pensando por ele mesmo. Sim. Não sendo conduzido nessa massa de manobra aí da Grace Mallory, por exemplo, que teve um final trágico a Grace Mallory. Eu fiquei com pena, mas ela garoteou, a gente já falou sobre isso. Fiquei, mas ela pediu, é. É, pediu demais. Então, acho que na próxima temporada o Ryan não vai ser tão fiel da balança assim. E eu acho que outro personagem, outros personagens que merecem destaque foi Trimbala e Ashley. Eu acho que eles também não foram largados por aí. Eles estão com o arco deles sendo trabalhado para uma finalização, seja para o bem ou para o mal, seja para uma morte ou para sobreviver. Não sei o que vai acontecer com eles. Mas eu sinto que essa temporada ela deu um protagonismo maior para eles, para tirá-los de cima do muro. Enquanto o Ryan foi colocado nessa posição de cima do muro, eles foram retirados. Eu acho que eles tiveram essa construção nessa temporada para finalmente firmar que eles não querem mais estar lá, que eles não condizem mais com o pensamento tanto da Votto como do Capitão Pátria e que também tem medo dele, mas que vão enfrentá-lo. Eu senti nesse último episódio a ação da Ashley realmente pegar o composto V como uma afronta, como ela assumir o papel de que ela vai entrar nessa também, ela vai se proteger e ela vai vestir a camisa de ir contra o Capitão Pátria. O Trimbala, a mesma coisa. Então eu acho que vai ser bem bacana vê-los nessa próxima temporada. Acredito que essa quarta temporada foi um bom esquenta para ver como é que vai ser o desfecho desses personagens. E o Billy Bruto, hein? Billy Bruto agora ele está full pistola e ele está... Ele sempre foi meio nem aí, né? É. Mas agora ele vai estar muito mais nem aí. Billy Bruto vai estar muito mais porra louca, bicho. Porque ele tem os superpoderes, ele já estava para morrer, mas largou o foda-se, não vai morrer mesmo, perdão aí os palavrões, mas é The Boys, então a gente está contratualmente liberado. Licença poética. É, exatamente. Então, tipo, agora, sendo uma força diretamente oposta ao Capitão Pátria, é capaz até dele ficar tão pior quanto o Capitão Pátria. É, eu acho que sim, mas com relação a essa temporada, eu senti um pouco de falta dele, para ser bem sincera. Eu acho também que ele estava num momento meio de ficar nos bastidores por conta da doença e tal, mas eu achei que ele passou um pouco despercebido nessa temporada. agora a gente teve uma grande reviravolta envolvendo ele assumir mesmo o tumor e se tornar um subdefinitivo, com certeza caminhando também a cerejinha do bolo caminhando para ele ser o grande contraponto do Capitão Pátria nessa próxima temporada e provavelmente o grande responsável por matá-lo, mas no geral de temporada, eu senti falta um pouco de Billy Bruto, não vou mentir. Eu acho que com isso até, Gil, a gente teve um arco dessa temporada que começou em Gen V e não foi para lugar nenhum na quarta temporada foi o vírus, que era uma promessa de que seria algo extremamente relevante para essa temporada, foi mencionado em alguns episódios e no fim não serviu de nada. E acho que isso vale também para a Gen V, apesar do Eric Kripke ter dito que a gente não teria um crossover maior de Gen V com The Boys, a gente de certa forma teve com a presença dos personagens no final do episódio. Mas esse plot do vírus que era tão assim, nossa, o Billy Bruto foi lá em Gen V e viu na floresta, no laboratório, o vírus que mata as sups e aí o French no final não consegue fazer o vírus, isso não anda. Então acabou que foi roda de hamster, sabe? Andou, andou, andou e não saiu do lugar. Mas ele conseguiu, não conseguiu? Conseguiu? Não, o Billy está com uma injeçãozinha. Ih, rapaz, olha isso. O Billy está com uma injeçãozinha, ele sai. Mas é só um, né? Só um. É só um. Que é o começo do episódio, o French está meio que tirando da perna numa cena nojenta e pelo que eu entendi realmente tem uma injeção aí e essa injeção eu não sei ao certo para o que ela vai ser usada. Porque a gente teve essa questão de que era um vírus que talvez não funcionaria no Capitão Pátria, mas funcionaria na Vitória Newman. Agora que a gente não tem mais Vitória Newman, não sei ao certo para o que vai ser usada essa injeção. pode ser o Desculpa Interromper, mas pode ser aquele rolê do vírus tão poderoso que mata o Capitão Pátria mas provoca uma pandemia de subs. A pandemia, sim. Isso a gente vai ver futuramente e quem mais que a gente teve dessa temporada que pode ter um protagonismo? Pode ter, não, né? Que teve foi o Capitão Pátria. Eu acho que o Capitão Pátria assim como todas as outras temporadas ele teve um belo protagonismo. Eu acho que gera um incômodo o fato de que ele vai e volta. Ele às vezes tem um crescimento e aí voltam lá atrás 100% no crescimento dele. Então ele tem a coragem para soltar as rédeas e aí quando ele solta as rédeas no episódio seguinte ele está mamando. Então é como se toda hora ele perdesse e ganhasse. Perdesse e ganhasse eu não sei se eu sou muito fã desse vai e volta mas não me incomoda. Então eu acho que é mais uma temporada bacana para o Capitão Pátria. Eu gosto do Anthony Starr. Eu gosto de como ele interpreta o personagem. Eu ainda acho o Capitão Pátria o melhor personagem que tem aí envolvendo o The Boys. Então eu gostei dele nessa temporada para mim é mais um conglomerado de atuações bacanas. Entendo essa crítica das pessoas com relação ao vai e volta mas não me incomoda. É não a mim também não. E acho que agora o vai foi de vez. Então nessa temporada o vai foi completamente ali. Foi para frente. Capitão Pátria não tem ponto de retorno não tem redenção não tem leitinho de mamãe e não tem personagem. Agora o Capitão Pátria é um ditador o Capitão Pátria é um presidente de fachada e ele vai ter o que ele sempre quis que é a adoração dos seus súditos a adoração do seu povo e vai comandar o país com mão de ferro. Então acho que por mais que esse vem e vai tenha acontecido de novo nessa temporada eu acho que foi necessário para pelo menos a nível de história mostrar que o Capitão Pátria não tem volta. Não tem. é maligno mesmo e tem que acabar com ele de algum jeito. É, eu concordo mas eu acho que todas as consequências essa foi uma temporada de muitas consequências eu achei e a gente vai ter literalmente o resultado de todas essas consequências na quinta temporada foi uma temporada que não fechou bem digo não bem de qualidade bem de felicidade entre aspas Deu ruim para os personagens Exatamente nós perdemos e agora é entender como é que tudo isso vai ser resolvido na quinta temporada acho que não vai ser uma temporada ruchada não achei essa temporada ruchada também então é meio que pagar para ver mesmo como é que essas coisas vão ser resolvidas se a gente vai ter um final feliz eu acho que vai ser meio agridoce entendeu? Eu acho que a gente vai ter perdas muito consideráveis mas ao mesmo tempo não acho que vai finalizar com o Capitão Pátria no poder, saca? Sim, aliás eu estava lembrando de um tweet que eu vi eu não lembro o nome da pessoa infelizmente mas estava tweetando referente a os escritores de The Boys serem covardes por não matar personagens matou a Vitória Nilma matou a Vitória Nilma e agora eu acho que vai todo mundo de arrasta vai morrer todo mundo eu também acho vai muita gente na quinta temporada eu acho que eles seguraram para chocar na quinta temporada com certeza um atrás do outro se bobear vai ser uma por episódio vamos preparar talvez até alguém morra no hiato teorizando já saindo do veredito estamos teorizando aqui talvez morra no hiato porque se houver um timeskip aí a gente tem uma galera que foi capturada então alguns deles podem morrer na prisão imagina só que tristeza nossa baixa estrada ia ser horrível mas pode acontecer acontece na vida real pode acontecer em The Boys também vamos dar nossos ovos vamos dar nossos ovos tá bom você começa para o ímpar para o ímpar vai para o ímpar vocês e vai ganhei eu decido começar então aí você fecha eu começo e você fecha você fecha com chave de ouro tá bom então eu vou dar três ovos para essa temporada de The Boys porque acho que ela está na média o final do quinto episódio para frente a gente teve uma temporada muito redondinha com muitos acontecimentos que são de extremamente relevantes assim para o resto da série para a quinta temporada e moveram a trama para frente a gente não ficou tanto nas voltas dos personagens então eu acho que na média ali os três ovos está o suficiente principalmente porque era uma temporada arriscada as últimas temporadas são sempre as mais arriscadas especialmente a penúltima porque o que aconteceu? eu engasguei ah tá é de acordo com a penúltima temporada que a última temporada caminha é o caminho das pedras exatamente então perigou ali naquele início e pegou tração no final justo ó eu acompanho o voto do relator eu daria três e meio mas já que a gente foi proibido de dar meias notas porque não existe meio ovo de acordo com o Marcelo Forlani é eu eu vou dar mas é um três positivo tipo é um três thumbs up é porque pode ser um três negativo eu vou dar um três porque eu acho que é isso é uma temporada um pouco abaixo das outras eu acredito que a primeira e segunda temporada a gente ainda tava muito desumbrado a terceira temporada apresenta uma trama muito legal principalmente com o Soldier Boy então a gente tem um acréscimo aí que ainda sustenta bastante essa quarta temporada ela não teve um acréscimo que fez com que a gente brilhasse muito o olho mas ela ainda tem muito da essência de The Boys o que acontece é a gente já tá três temporadas vendo a essência de The Boys e nessa temporada a gente não teve um acréscimo grandiosíssimo no enredo o que fez com que de certa forma não acompanhasse o ritmo das outras três então eu vou dar três de cinco mas não é porque eu não gostei eu ainda gosto acho bacana acho que tiveram alguns pontos criticáveis sim a gente tem vídeo aqui no canal criticando alguns episódios e outras coisas eu acho que elas tem que ser exaltadas a gente não adianta a gente ser crítico de cinema pra tudo as pessoas putas porque a gente elogiou o episódio ah gente peraí a gente não tem direito a gente não pode gostar eu quero me divertir a gente pode gostar velho tô me divertindo é isso aí gostei da parada quando a gente não gosta a gente não vai gostar quando a gente gostar a gente vai gostar ninguém tá sendo pago aqui não só que a gente vai falar mal não vai falar nossa isso aqui é uma merda não gente a gente tem que atrasar os pontos não é só gritar e falar e falar que não gostou é isso a gente destrincha as questões então sempre vai ter gente reclamando que a gente gostou sempre vai ter gente reclamando que a gente não gostou mas é isso a gente tá falando genuinamente porque a gente gostou ou não mas se quiser paga nós aí se quiser se quiser eu posto meu contato aqui profissional e eles são meu at uhul mas é isso três e três deixa aí nos comentários qual é a sua avaliação dessa temporada de The Boys e se você tá ansioso querendo ou não para a próxima última temporada vamos ter que esperar um tempinho aí no mínimo uns dois anos né Gil o que? é não vai ser ano que vem é é um é E aí